Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou responder quatro perguntas específicas muito interessantes aqui. Eu vou repetir para vocês. Quais são essas quatro perguntas? Se liga. No rap, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Pergunta número um. Pergunta número dois. Como escolho o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem para o ouvinte? Pergunta número três. O que diferencia o rap de outras músicas? Gostei muito dessa. Pergunta número quatro. Qual rap é mais chamativo? Com flow padrão ou uma sequência de flows variados? Caraca, velho. Achei essas perguntas muito interessantes. São perguntas aqui do meu mano que vai estar aqui na live comigo. Vou chamar ele aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com o Jota. Só atender aí, meu mano, para a gente seguir nessas ideias aí que gostei para caramba das perguntas. E aí, Daniel? Salve, Jota. Beleza. Oi, você? Tranquilo. Da hora, mano. Fala um pouquinho aí, tipo, qual é o seu nome e sua relação com o rap na atualidade? Meu nome é Jeff Testar. Eu sou de Itaúno. Meu rap é pouco. Comecei agora, três meses. Comecei a querer falar, me expressar e comecei a cumprir. Eu vi que o rap tinha isso. Só que aí eu fui buscar técnicas, técnicas como um bom curioso, né? Aí eu caí direto no seu canal. E comecei a gostar dos vídeos, ficar empolgado e garri, maratonei isso. Entendeu? Aí acabou. É igual eu falo, tá virando um hábito. Faz três meses só, mas já tá virando um hábito pra mim, entendeu? Que é vira um hábito. Da hora. E quantos anos você tem, Jota? Tenho 27. 27, da hora. Você é de 93, então. É isso. Da hora. Então, a sua primeira pergunta, né? Vou até fixar aqui os comentários aqui pra gente ir por tópicos. No rap, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Isso. Qual o BPM ideal, então, vou colocar aqui. É o ideal. BPM ideal do rap. BPM. Qual o BPM ideal do rap? Qual o BPM ideal do rap? Alguém aí que tá nos assistindo tem alguma sugestão de qual é o BPM ideal do rap? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Eu acho que essa pergunta sua, que é a 1, né? Já, acho que nessa pergunta, na real, qual o BPM ideal do rap, já tem a sua pergunta 1, né? Que é no rap, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Como escolho o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem? Já matamos essas duas aí. Aí o Vazmato, ó, ele falou aqui, ó, não há BPM ideal. Vamos ver se tem mais opiniões aqui. E, Jota, eu sabia a sua idade, cara, mas eu perguntei porque tem me chamado a atenção o quanto pessoas próximo dos 30 ou até depois dos 30 estão começando o rap na atualidade. Isso é muito legal. Entendo. Interessante. Antigamente, antigamente não, mas tem muita molecada no rap, muitos jovens assim estourando e às vezes isso inibe as pessoas, tipo, já tenho 25, já tenho... É, dá um certo receio. Dá um certo receio. Imagino. Eu imagino. Só que eu acho que a idade, eu estava conversando hoje com uma pessoa e nós chegamos a uma conclusão. A idade desvalorizou igual a nossa moeda. Sim. Então, 20 anos atrás, ganhar 10 mil reais, tipo, nossa, é muita grana ganhar 10 mil reais há 20 anos atrás. Isso. Do mesmo jeito que 20 anos atrás também, tipo, pô, o cara já está com 30 anos. Tipo, pô, o cara já está com 30 anos. O rap é só o conteúdo que você vai mandar. Vai ser mais maduro. Entende? É, sim. É, eu acredito nisso. Que se você tem uma certa maturidade, ao mesmo tempo comunica bem com várias idades, você pode ter outra coisa. Pode falar. Deseníbe-os, quem é mais outro, te falar. Se abrir, chega um momento que a gente fica preso. Entende? O rap solta isso. Ele começa a fazer parte do dia a dia. Abre a mente da gente. Chega um momento, entendeu? Sim. Entendo. Então, o Lucas aqui, ó, falou 120 BPM. O Vas Mato falou que não tem limite. E a real é... Ah, e lembrando que ontem eu estava no estúdio também. O Short lá estava me mostrando um beat. Que um amigo nosso lá está produzindo. Uma menina. Uma música. Cara, e o beat é lá embaixo. É lento. Lento, lento, lento. Eu imagino que seja coisa assim de 60 BPM. Saca? 60 BPM é o nosso coração batendo, tá ligado? Sim. É parado. A gente parado. E aí, assim, na real, realmente não existe um limite. Você pode trabalhar com diversos BPMs. E fora do que aquilo que eu te falei no WhatsApp. Às vezes, o cara trabalha... Você joga... Você vai discotecar o som. Joga ele no equipamento que você quer remixar alguma coisa assim. E ele mostra que aquele som foi feito a 140 BPM. Mas o cara desenhou o som todo como um som de 70 BPM. Que é a metade. Ou seja, ele colocou o dobro da velocidade para aumentar aquela grade de espaço para ele inserir elementos. Mas ele está funcionando como um som que tivesse com esse espaço aqui de loop. Não esse. Você sacou isso quando eu te falei. Você entendeu o que você quis dizer, né? Eu fui fazer uns testes logo após. Fui fazer umas letras para poder fazer. Eu acho bem interessante. Eu acho que mais espaçamento de palavras. Você consegue colocar mais palavras em menos espaço, parece. Sim. Então, existe várias possibilidades. Existe a possibilidade de você querer realmente fazer algo muito lento. Existe a possibilidade de você querer fazer um beat muito rápido. E existe também a possibilidade de você dobrar o beat. Porque, na verdade, você quer a metade do tempo com o dobro de elementos. Então, para isso, você dobra o BPM, mas trabalha como se ele tivesse a metade. Então, a possibilidade vai de acordo com a sua criação, né? E até perguntando aqui, ó. Como escolhe o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem para o ouvinte ou ouvinte? Então, aí entra a parada da sua intenção. Por exemplo, existe, na comunicação em geral, existe duas mensagens sendo passadas. Quando a gente comunica desde uma música a um filme ou até a gente fala com uma pessoa, né? Que seria o... Por exemplo, se eu falar aqui para você. Porra, mano. Porra, mano. JMC, velho. Não, mano. O J é foda. O que eu quis dizer? Ah, você quis falar uma coisa boa, não é? No sentido. Sim. Isso. Sim, exatamente. É muito fácil, né? Agora, se eu... Sim. Agora, se eu falar assim... Porra, velho. Nossa, mano. O J é foda, velho. Aí já é um desgosto. Pode crer. Então, você sabe aqui. Foi praticamente a mesma velocidade e o mesmo tom. Não, né? Isso. Isso. Só que a minha expressão e até, vamos dizer assim, os cacos que eu usei no trap seria os cacos, né? Aqueles barulhos que não necessariamente têm significado. Faz você entender o conjunto da expressão e entender. Porra, mano. O cara está me jogando aqui. Quando ele falou isso, eu falei. Puta, mano. O cara me jogou aqui. E isso seria a sua intenção no rap. Tipo, eu vou falar isso lento, eu vou falar isso rápido, eu vou usar notas agudas, eu vou usar notas graves, eu vou usar colagens, eu vou colocar alguém para cantar melodicamente, eu vou fazer dobras. Então, o BPM vai de acordo com o que você quer, qual é a mensagem por trás da mensagem. Qual é a mensagem para além do texto que você quer passar. Porque o que acontece? Nós estamos na face dessa terra como seres humanos, desse jeito, do mesmo jeito, com o mesmo cérebro que nós temos hoje, há uns 150, 200 mil anos. E a gente tem uma comunicação de corpo, de olhar, até de cheiros, que falam antes da linguagem e algumas são até biológicas. E nós, embora a gente não esteja mais familiarizado com isso, porque a gente vive numa modernidade bastante racional, nós intuitivamente a gente saca, a gente saca isso numa música. A gente, é isso que às vezes faz a gente falar num som, tipo, mano, esse cara aqui, o som dele é real, mano, esse cara dá para sentir. Nossa, o som dele é gringo, é inglês. Eu não entendo nada, mas eu sinto. Que é isso, saca? A gente meio que percebe quando uma coisa é autêntica ou não é. Às vezes a gente não sabe o porquê e nem o que a gente está sacando, a gente saca. Então, acho que o BPM da sua música, se ele é lento, se ele é rápido, se a nota vai ser aguda, se vai ser grave, se a gente vai trabalhar nas frequências mais altas, mais baixas, tem a ver com que mensagem você quer passar junto com a sua mensagem de texto. Como que o que você passa na velocidade do beat, na nota do beat, condiz com a mensagem de texto. Entendo, entendi. Então, vai depender muito do jeito que você quer se expressar. Vai depender muito do jeito que você quer se expressar, mas tem uma regra que uma vez eu vi numa entrevista do Mano Brau, que depois eu comecei a prestar atenção, que faz muito sentido o que ele falou. Que a parada é o seguinte, né? Eu vou fazer uma introdução rapidão, só para ficar mais óbvio o que eu quero dizer sobre o que eu vi na entrevista dele. Uma vez eu li em algum lugar, é de algum filósofo, eu não lembro o nome, um filósofo claro, tradicional. Eu falo o seguinte, que a gente ganha consciência das coisas pelo contraste. Então, você só consegue saber o que é preto sabendo o que é branco, o que é branco pelo preto. Você só sabe o que é alegria pela tristeza. Então, uma ponta revela para o que é a outra. Aí eu falei, puta, cara, interessante. Eu nunca percebi isso, né? Tipo, que você é um contraste que traz a consciência para você de uma outra ponta. E aí ele falou uma coisa, que não está nesse contexto que eu falei agora, mas tem tudo a ver com isso que ele falou assim. Quando o beat é lento, o legal é você fazer uma rima rápida. Quando o beat é rápido, o legal é você fazer uma rima lenta. E isso já misturou com outras coisas de estúdio que eu já ouvi caras falando no estúdio. Tipo, meu, o beat está grave, faz uma voz mais aguda. O beat está agudo, faz uma voz mais grave. Então, para além do qual é a sua intenção, o que você quer comunicar na letra, como que você comunica isso na sua unidade, na música. Como que você também trabalha com os contrastes na sua música. Porque se tiver tudo lento, flow lento, beat lento, voz grave, instrumental grave, tudo grave, vai virar um mantra de hipnose. É verdade. Estou chocando ouvindo isso aqui. Então, tem acho que duas coisas aí na sua pergunta. Uma é o que você quer comunicar no texto, para você saber como que você comunica isso melhor na música, no beat, nos instrumentos, na velocidade. E a outra é também como que você consegue trabalhar bem com os contrastes que deixam o seu ouvinte mais consciente, vamos dizer assim, da sua música. Como é que você trabalha com, do agudo ao grave, do lento ao rápido, as possibilidades da sua música. Entendi. Consegui entender. Entendeu? Entendi. Consegui entender. Então vai variar. Vai fechar um pouco o singular. Vai variar. É tipo um... Acho que deu uma travada aí. Deu uma travada? Contrasto. Só um minutinho. Deixa eu puxar a janela. Quero, Téo. Pronto. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou te vendo, estou ouvindo. Estou me ouvindo? Eu estou te ouvindo baixo agora. Está baixo? Está melhor a voz? Aham. Está ouvindo. O que você estava falando é sobre os contrastes que a música deve ter para poder... Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um fone de ouvido que abaixou bem. Não sei se fui eu que abaixei aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Caramba, não estava baixo. Assim, de repente, ficou. Fala alguma coisa. Deixa eu ver se melhorou. Estão me ouvindo agora? Nossa, está baixo? Ainda está um pouco baixo. Ainda está baixo. Espera aí. Deixa eu pegar um pone. Espera aí. O programa ao vivo é assim. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo muito bem. Beleza. Deixa eu pôr um fonezinho aqui. É que o microfone do meu fone é ruim. Daí a galera não me ouve. Mas vamos pôr aqui para eu te ouvir. Depois eu vou responder o nome de responder. Acho que agora está melhor. Fala alguma coisa. Vamos ver. Agora você está me ouvindo? Agora está... O seu abaixo é um pouco. O seu abaixo é um pouco. Mas está dando para te ouvir. Mas ainda está dando para ouvir. Beleza. Pode comentar aí o que... Suas impressões... Não, eu estava falando que agora entendi sobre os contrastes que você estava falando. Para a música não ser muito singular. Não é o que você estava falando. Ela tem que ter uma coisa que desperta. Então ela vai ter que estar... Tipo... Se o beat é lento, as sims são rápidas. Ou a variação de agudo para grave nas notas. Não é? Agora eu acho que entendi. Tem que ter uma harmonia entre elas. Uma harmonia. Uma harmonia. Você busca harmonizar os contrastes na sua música. E a questão do BPM vai de acordo com a sua intenção. Por exemplo, você quer escrever... Uma sequência romântica, por exemplo. Você e a menina ali no jantar. E faz. Você serve ela. E ela dá uma risada. E você olha. E de repente, às vezes, seis e sete. Você está atrasado. Você não quer encerrar o encontro. Não entendo. Saca. E aí, às vezes, você pode conduzir o negócio de uma maneira lenta. Para soar, lembrar romantismo, lembrar coisas desse tipo. Ou você pode pegar uma coisa rápida para soar. Você pode falar de como é a correria da sua semana, por exemplo. E aí você pode usar um beat rápido. Ou até o beat é lento, mas o flow é rápido. Entendeu? Não entendi. Às vezes, não tem regra. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A última música que eu lancei foi Tiro no Escuro. Que ela é mistura trepe com samba. Não entendo. Eu não estava feliz. Só que a letra é triste. Você fala sobre essa questão do genocídio negro. Aí o produtor da música falou para mim. Pô, mas não combina a música feliz com a letra triste e tal. Aí eu falei, mano, não tem problema. Vamos deixar, vocês vão ver o que acontece. Aí as pessoas comentam aqui. Eu falo assim, caramba, meu. É uma música triste, mas me dá vontade de dançar. E as pessoas estão percebendo esse contraste, sacou? Eu escutei ela mesmo. Eu gostei muito. Gostei muito. Mas eu gosto de lidar com essas coisas do contraste. E até os contrastes que não são usuais, por exemplo. Não é usual falar de uma letra triste num beat feliz, por exemplo. Eu gosto de lidar com isso, entendeu? Aham, entendi. De ter refrão, por exemplo. Agora é normal, mas dez anos atrás. Tipo, a música é para recomeçar. Era eu e o Leite. Nós dois falando de um término de relacionamento pela perspectiva nossa. Que somos dois homens. Mas quem canta o refrão por nós é uma menina. Falando, quem sabe eu não encontre ela. E o Leite falou, pô, mas... Não é a vida concreta. Deu uma travadinha. Voltou. Então, aí ele perguntou. Tipo, pô, mas... Se ela é mulher, vai falar assim, sabe eu não encontrei ela. Para uma pessoa que nós estamos falando... Nossa, são dois homens. Isso há dez anos atrás, hein? Aí eu falei, mano, deixa... Deixa a situação traditória. Porque o reto, embora as pessoas falem, não, eu gosto do reto. Porque o reto fala a realidade. Mas o reto é uma arte, né? É, é uma arte. É uma arte. E toda a arte é para transgredir a realidade. Não só copiar a realidade, entendeu? É, verdade. Vamos ver. Pode, se você quiser perguntar alguma coisa sobre isso. Ou ir para a segunda pergunta? O que você manda? Não entendi. Não, eu consegui entender sobre o que você falou. Entendi. Ficou bem claro o contraste. É mais um contraste para despertar uma... Para chamar a atenção do público, né? Porque chama a atenção. Ela aborda de uma maneira diferente. Sim, com certeza. Da hora. É. Vamos ler aqui a sua outra. Aqui, vamos ver. Qual reto é mais chamativo? Com flow padrão ou uma sequência de flow variável? É. Basicamente... Está chegando aí o sinal para você? Está chegando, está chegando. Beleza. Então, sobre qual reto é mais chamativo? Eu acho que entra dentro do que a gente falou anteriormente, né? E depende da sua intenção. E dependendo da sua intenção, você pode querer levar o seu ouvinte para um cenário psicológico? Espera aí, deixa eu tirar agora. Enquanto eu falo, deixa eu tirar o fone. Enquanto artista, você pode estar querendo levar o seu cenário psicológico do seu ouvinte para uma atmosfera mais hipnótica, assim. Tipo assim, pela repetição, você quer deixar ele meio pá, meio no mantra, assim. Aí, lógico que você vai jogar o flow repetitivo, tipo, mesmo ritmo, até mesmo estrofe, às vezes você pode repetir, como o Sabotage repetia várias estrofes que não estavam no refrão, repetia para além do refrão. Então, se for a sua intenção, você pode deixar o flow o mais igual possível, como é, às vezes, no funk, assim, que o cara segue o mesmo ritmo até o final e tal. Mas, se o que você quer provocar nele é o contrário, você quer que levar, deixar, acostumar a mente dele com um ritmo, uma sequência, uma voz, e pum, você quer causar uma quebra? Aí você varia o flow. coloca flow os variáveis, né? Então, depende da sua intenção. E o que mostra a sua versatilidade, às vezes, você ter no seu YouTube ou no seu disco, na sua coletânea de músicas pessoais, suas, que você produziu, um negócio que está repetitivo, aí o cara, às vezes, ouve e fala, puta, né, tá, o flow ficou repetitivo aqui, igualzinho. Aí ele vai envolver outra música sua, tipo, puta, mano, aquele mudou de flow várias vezes, caramba, quebrou no flow. Só que, em geral, a gente usa isso de uma forma que eu acho um pouco limitada, que é que, muitas vezes, a gente usa a quebra do flow, como se fosse a gente, como MC, fazendo rap para outro MC ver que a gente tem flow, quando a gente deveria pensar no ouvinte. Para onde a gente quer conduzir o ouvinte? Se a gente quer fazer uma repetição e levar ele para uma atmosférica mais, assim, de hipnótica, ou se você quer mudar o flow para você, pum, chamar a atenção dele de novo. Quando ele vai começar a ficar hipnótico, pum, você muda de flow e ele, pô, caramba, não estava esperando. E, geralmente, essa mudança de flow também pode coincidir com o que está sendo falado também. Você pode escrever uma cena, por exemplo, eu lembro que minha mãe contava uma historinha para mim, que ela falava assim, ela criava toda uma dramatização, e ela falava assim, lá vem ela, descabelada, portando uma faca na mão, para passar a manteiga no pão. Então, tipo, lá está falando de alguém que estava acordando, achei que ia estar com uma assassina e tal. E o flow tem essa função, se for combinado bem com o texto, você leva o cara aqui e, de repente, olha, caraca, mano, olha agora. Tem uma música que eu indico para você, no português, chamado Sunday Kids, chamado, a música, o nome é uma data, mas você pode colocar o nome como Sofia, porque o personagem da música é a Sofia, aí já aparece lá. E ele vai, a música é lenta, e ele vai descrevendo como ele conheceu ela, e que aí eles transaram, tiveram uma criança, e acabaram casando, e saíram da escola, e a vida dele começou a ficar um inferno. E aí ele pergunta, e aí ele para e se pergunta, puta, mas como seria a minha vida se eu não tivesse ido com a Sofia aquele dia? Aí faz o barulho do disco voltando, aí a música fica aceleradora, e ele começa a fazer um flow, descrevendo uma coisa que aconteceu, que foi um acidente, e depois do acidente acontecem outras coisas. Mas, tipo assim, a história vai acelerando, o carro vai acelerando os acontecimentos, e o flow também, tal, tal, tal. Entendeu? Até que acontece o acidente, aquele barulho brusco, encerra o instrumental, o flow, e termina com uma pergunta que eu não vou falar, para me estragar a história, que é praticamente um filme. Então, a quebra, o excesso de mudanças de flow, ou você escolheu um flow para tornar fixo, depende também da sua intenção, qual emoção você quer realçar no seu uso. Entendi. É a mesma coisa do contraste, é o contraste mesmo. A música tem que ter uma harmonia. Exato. Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. Vamos, então, para a última pergunta, que é... Espera aí, deixa eu tirar o fone agora. Qual a diferença do rap para outras músicas, né? Uma pergunta bem interessante. Bem interessante, porque ao mesmo tempo que parece óbvio, não é óbvio, né? Não é óbvio. Bom, acho que dá para a gente pontuar algumas diferenças. Vamos pelas mais marcantes, primeiro. Que o rap é uma música falada. Originalmente falada. Mais falada. Enquanto outras músicas, geralmente, são mais melódicas. Então, acho que essa é a principal diferença. Embora agora tenha muitos raps melódicos. Mas, ainda assim, dentro dos raps melódicos, a outra diferença é que o rap, geralmente, ele tem de 5 a 10 segundos de música, de loop, de compasso, que são repetidos, e o cara vai desenvolvendo em cima da base. Então, a base está... E tem uma melodia naquilo. E aquilo, provavelmente, vai ficar repetindo o tempo todo. Talvez tenha uma variação, um solo. E o foco da música é o que ele está contando. Geralmente, outras músicas podem ter muitos outros momentos e muito mais mudanças no instrumental. Uma terceira diferença, mesmo que o rap seja cantado, geralmente, o ritmo segue do início ao fim, também. Assim como a base, ele tem um nível baixo de mudanças. As músicas, outras músicas tradicionais... Deixa eu ligar a luz aqui. Outras músicas tradicionais podem haver bastante mudança também naquilo que o cara está cantando, além do instrumental. Outra diferença, que não é exclusivo do rap, está em outras músicas também, mas o fato da... Prioritariamente, a base criativa do rap, em termos de instrumental, são samples. É você pegar outra música e tornar ela um rap. Mas isso é uma especificidade não só do rap, mas da música eletrônica. em geral, do dance, do funk, do house, vários tipos de música. A questão também de... Geralmente, em outros tipos de música, é comum ter a parte 1, por exemplo, o pré-refrão e o refrão. E na parte 2, ele repete a parte 1, de repente, o pré-refrão, o refrão, o solo, ou uma ideia completamente diferente, e o refrão de novo, por exemplo. Mas ele tem estruturas que se repetem para além do refrão. No rap, geralmente, o refrão é o único que repete. Cada parte é uma parte nova, seja a segunda parte da história ou seja um outro MC com ponto de vista. E acho que outra diferença também fundamental do rap é pegando outras músicas que não são só instrumentais, mas que têm letras, elas têm letras bastante focadas na poética da coisa. Não necessariamente tem que ter rima, mas elas são, muitas vezes, poéticas, tem um teor poético. O rap, por mais que se chame ritmo e poesia, às vezes ele não tem teor poético nenhum, mas ele está focado no padrão de repetição das rimas, exclusivamente das rimas. Então, ele tem muito forte essa coisa da habilidade com as palavras, do flow, do ritmo das palavras, da habilidade, da habilidade quase que de um alabalho com as palavras, e não necessariamente da habilidade poética, mas é mais da habilidade malabarística, não sei se existe essa palavra com as palavras. Um misto também, que não tem mais tanto, mas que foi muito tempo clássico do rap, a habilidade de contar histórias também. Entendi. E aí, você saiu mais aliviado ou mais tenso com essas palavras? Agora eu saí mais aliviado, porque, do ponto de vista, quando a gente compõe focado na técnica, a gente quer fazer, acaba seguindo certos padrões, acaba errando, de certa forma, ao transmitir a mensagem. A música acaba ficando pronta do mesmo jeito, só que não é daquele jeito que você quer passar a mensagem, por causa de um simples ponto de vista, às vezes. Sim. E, ao mesmo tempo, é bom também, eu sempre gosto de lembrar, porque, assim, eu falo muito de técnica, eu aprecio muito a técnica, o curso, jornada do MC, tem muita coisa técnica, mas que a técnica é só um instrumento. É só um instrumento. É só um instrumento. O que vale é o que você tem aqui e aqui. Exatamente. Tanto que complementa o seu curso é que ele tem um conhecimento além, entendeu? Ele incentiva a pessoa a buscar conhecimento, leitura, informação, se atualizar, porque também o MC não pode ficar parado, senão ele não vai ser um bom MC. Sim. Completamente. O bom MC tem que estar sempre em movimento, né? Mental ou até ou no mundo físico também. Isso. Eu subi uma pergunta aqui do Vas Mato. Qual as melhores formas de fazer a sua música ser ouvida na sua cidade? Caramba, mano, bem específico, hein? É. Interessante. Interessante. Eu vou, eu vou contar algumas experiências que funcionou pra mim no projeto com o pequeno pra nossa cidade ouvir nossa música. Cantar em escolas com frequência. Eu fiquei três anos cantando em escolas todas as segundas, mas assim, eu não ia assim, tipo assim, cantar, tipo, a minha música. Eu ia fazer várias coisas, tipo assim, dar palestra, organizar batalha e cantar a minha música. cantar em escolas, participar de shows locais, shows de centros comunitários, festas da cidade, coisa do tipo. Cara, vender o seu trampo de mão em mão num CD. Embora a pessoa não use CD, você pode fazer o CD, você coloca o link no seu CD da sua própria música no Spotify só pra simbolizar que você vendeu algo físico pra ele e ele pode ouvir aquilo no Spotify, não tem problema e as pessoas compram porque eles incentivam. Então, você pode vender o seu trampo físico com o link do seu trampo online pra pessoa conhecer sua música. Você pode fazer anúncios patrocinados só pra sua cidade também. Pô, seria legal ter um quinto, né, pra fechar um número aí, né, um quinto aí pra divulgar música na sua cidade. Ah, você pode pôr sua música nas rádios locais. Vai nas rádios, manda, manda um e-mail com sua música e pras rádios locais e o que que você pode fazer? Você pode se predispor a dar uma entrevista numa rádio local, você pode só mandar o seu som. Eu lembro que a gente trabalhou com um cara que ele é DJ, sonoplasta e ele trampava no rádio. Um dia ele tava na programação do rádio e ele perguntou pro pequeno meu parceiro, passa o link aí da música mulher que eu vou tocar aqui. Aí ele tocou uma vez, ela entrou no registro da rádio. Então, tipo assim, se uma pessoa ligasse e pedisse a música, ela tocava sem jabá, sem nada. Isso há sete anos atrás. Aí, todo dia que eu lembrava, eu ligava e pedia e ela tocava tudo de rádio. Muito massa. Achei muito massa. Essas ideias suas de divulgação dentro da cidade, eu não sabia, não. Foi muito interessante ter ouvido. Foi uma pergunta muito inteligente. porque você monta, você faz um CD, você põe todo o trabalho, o carinho, mas isso na hora de divulgar é uma ponte muito complicada, entendeu? E é onde que desanima muito também os MCs, principalmente quem está começando. Porque na hora que você começa você empolga, você quer fazer um CD rapidinho. Aí na hora de lançar aí é o problema, entende? Sim, exatamente. Eu fiquei cinco anos, cinco anos vendendo a minha cidade de mão em mão. Deu mil cópias por ano, foram cinco mil cópias. No começo eu fazia de dia, só que de dia eu não vendia bem no centro, a galera estava na correria, aí teve um dia que eu não vendia nada, aí eu fui vender de noite e de noite eu fiz tipo assim, eu fiz o que eu faria em oito horas e eu fiz em uma hora e meia. Nossa. Caraca, mano, o negócio é a noite. Eu comecei a vender de noite, vender de noite e tal, e aí eu fazia um desafio, eu chegava na mesa, não pedia licença, tipo, licença, desculpa incomodar, não. Já chegava, só faltava eu sentar. Oi, aí, pá, firmeza, pá, não sei o quê. Aí a galera ficava assim, tipo, será que aquele amigo de alguém na mesa? Quem que ele é? É, galera, beleza, como é que tá? E você? Aí tipo assim, eu te cumprimentou, quer dizer, eu te cumprimentei, você me cumprimentou, deixou, mano, agora nós estamos numa conversa, você vai precisar me mandar embora, foi embora. Aí a galera, beleza, pá, não sei o quê, eu tomo, no metal, aí eu, em 50 segundos, eu contava a minha história. No metal, já vendi tantas cópias, já fui em três programas, minha meta agora é essa, e esse aqui é o meu trabalho e tal. E aí eu vendo ele, e eu não falava o valor, eu vendo o meu trabalho, e é o seguinte, eu tenho um desafio pra você. Aí a galera já ficava com o desafio, ah, como é que é? Você vai falar, vocês vão falar aí uma palavra, cada um fala uma palavra aí, que mexe com você, que toca você. E eu vou fazer uma rima em cima do que você vai falar. e se você não gostar, eu te dou o meu CD. E se você gostar e quiser adquirir, você fortalece o meu trabalho. Fala aí, fala aí, tal. Aí os caras falavam, eu fazia, às vezes eu capela, às vezes eu soltava um beat. Aí os caras, quanto que é o seu trampo? Ah, aí eu falava assim, eu tinha dois bordões prontos aí, que era assim, de 20, porque assim, eu falava alguma coisa tipo assim, vindo pro bem, cada um dá o que tem. Aí, tipo assim, a maioria, a média era uns quase 20 reais, por peça, né? E o máximo que eu tinha ganhado em uma peça, foi 50. A média era 20, o mínimo também, foi 2 reais, às vezes tinha 10 reais e tal, e eu falava, porra, 20 a 50 é um valor bom, acho justo, né? Aí a pessoa, aí nas próximas abordagens, a pessoa perguntava, ah, mas quanto é, né? de 20 a 50, cada um paga quanto aguenta, tá ligado? E aí o que acontece, mano, a minha música também ficou muito popular, na minha cidade, assim, tocava na rádio, eu ia tocar nas escolas, eu vendia o trampo, e até hoje, tipo assim, até hoje, eu colho isso, assim, o reconhecimento, né? As pessoas vêm falar, trechos da música, de hoje mesmo, um menino aí, que eu estudei junto, compartilhou um trecho e tal, e foi assim, e assim, essa pergunta do Vaz, é muito importante, porque o que acontece, nós que moramos no interior, principalmente próximo de capitais, a gente quer ir para a capital, porque a gente acredita que no interior não tem espaço, a gente quer ir para a capital, e é natural isso, eu já fiz isso, eu já moro em São Paulo, por conta disso, só que se você for para a capital, só para ser mais um concorrendo, é muito difícil, se você já mora no interior, um lugar que não tem cena, que não tem apreciadores específicos da sua música, da sua cena, você tem uma oportunidade, que é construir a cena local, sua, e já ir para lá, como alguém que construiu a cena local, então, por exemplo, é muito mais fácil você participar, por exemplo, de um programa de TV, que é sediado em São Paulo, por exemplo, Manos e Minas, como alguém que representa o rap da sua cidade, do que você ser da própria cidade, da própria cidade, sacou? É um trabalho mais interno, um trabalho mais interno, um trabalho mais interno, ele acaba sendo mais valorizado, sim, ele acaba sendo mais valorizado, então, eu acho que assim, a primeira coisa a fazer, é construir a sua cena local, e você vai ser muito, você vai ser muito mais lembrado, por construir a cena local, do que ser mais um fazendo um som, e a partir da cena local que você construiu, mano, você se joga para as capitais, pode ser para morar, pode ser para passar uns dias, pode ser para um programa, pode ser para o que quiser, aí você é quem fala, e isso é um privilégio, morar fora do grande centro, e poder fomentar a cena no lugar onde ela não tem, e quem já nasce nos grandes centros, acho que não basta só fazer seu som, e fazer um som diferenciado, acho que é importante você pensar, o que num lugar tão grande, por exemplo, como uma São Paulo, o que falta? que tipo de som falta? que tipo de rolê falta? que tipo de batalha falta? pô, vou fazer, vou juntar uma galera, vou produzir esse evento, também vou tocar o meu som no meu evento, então falta, é assim, tem mais gente, o Spotify, tem mais ouvinte, ou tem mais, ou tem mais produtores de música? Ah, vai ter mais produtores, né? Não sei, mas se você pegar a quantidade de músicas que entram por dia no Spotify, e a quantidade de pessoas que acessam para ouvir, você acha que tem mais pessoas por dia acessando para ouvir, ou mais pessoas por dia acessando para subir música? Para a sua, isso é complicado, não sei te responder, você acredita? Não sei. Tá, vou mudar o objeto da pergunta então, YouTube, você acha que, você acha que hoje no YouTube, até a hora que a gente está agora, teve mais pessoas assistindo qualquer coisa no YouTube, ou mais pessoas subindo vídeos? Ah, eu acho que teve mais gente subindo vídeo. Você acha que tem mais vídeos subidos do que pessoas assistindo? Deve ser, não. Pessoas que tem internet, agora é a nova era, então a questão de pessoas assistindo, consumindo o YouTube, com certeza deve ser mais. Com certeza. Porque é mais fácil, né? A televisão reclama meio que isso, né? que perdeu um pouco o pouco na internet. Ó, vou te dar exemplo, você sabe quantos vídeos eu assisti no YouTube hoje? Quantos? Quatro. Quatro vídeos. Você sabe quantos vídeos eu produzi para o YouTube na semana? Quantos? Não faço ideia. Com muita luta, dois. então tem mais gente consumindo do que produzindo. Entendo. É verdade. Mas, mas mesmo assim, ainda é, mesmo essa disputa ainda é grande nesse mercado, né? Da, da internet. tem mais gente querendo cantar em festas do que festas para cantar. tem mais gente querendo abrir shows do que shows para serem abertos. Então, se você, se você colocar na sua prática, no seu dia a dia, uma mentalidade de que você pode produzir um evento novo, você pode produzir um canal novo, você passa a ter um certo, você passa a mudar a sua visão do que é, que um produtor de evento precisa, do que é que a cena precisa, e logo você também pode inserir sua, sua música em outros eventos, porque você passa de ser aquele que, você passa de ser aquele que só quer que a oportunidade caia, ou que alguém te dê a oportunidade, e você passa a ser um produtor de oportunidade para outros, e a sua visão aumenta, consequentemente sua visão aumenta. Entendi. Então, é bacana estimular, porque aqui na minha cidade tem, igual eu falo, a cultura hip hop, então, interna, só que ainda é pequeno, então, o certo mesmo é a gente entrar, tentar estimular o que está mais perto da gente, assim a gente acaba envolvendo mais, de certa forma. Exato. Exato. Até porque, perto da onde a gente mora, que a maioria da onde a gente mora é interior, tem muita coisa a ser produzida, e geralmente as coisas não são, parece uma coisa difícil, mas não é, porque as coisas não são produzidas do zero. Por exemplo, aí onde você mora, com certeza, se você pesquisar o que está rolando na capital do seu estado, alguma coisa serve bem no lugar onde você mora, e ninguém está fazendo. aí você pode produzir essas coisas, fomentou o seu trampo, e aí você, pô, está na hora de eu me apresentar, de eu mostrar o meu trampo na capital do meu estado. Você cola na capital, mas você está acompanhando a cena em Nova York, por exemplo, e você vê, pô, Nova York tem mais ou menos coisas que tem BH, mas que BH não acontece, eu posso trazer algo de Nova York para BH. e assim vai, entendeu? Sempre tem algo acontecendo no... Sempre tem algo acontecendo em algum outro lugar, que poderia estar acontecendo na sua região, e você pode ser o intermediador desse acontecimento no lugar onde não está acontecendo nada. Entendo. Entendi. Interessante. É isso? É isso. Minhas ideias foram todas respondidas, minhas dúvidas foram todas respondidas. Da hora. Sucesso, então, aí na sua jornada. Você ter dado oportunidade, com certeza a gente conseguiu tirar essa dúvida de muita gente, porque eu estou comprando agora, então é uma coisa muito pessoal, e é muito desafiado o concluo, entende? E o jornal do MC está me ajudando muito, mesmo não sendo um inscrito, um membro, mesmo não sendo um membro, eu tenho vontade de ser, e eu sei que ele pode me ajudar mais, só pelo que eu vi de fora. Entende? Eu agradeço muito. Eu que agradeço, aí são ótimas perguntas, ótimas perguntas sempre trazem ótimos conteúdos. É verdade. Um grande abraço. Um abraço. Valeu. Valeu. Essa aí foi a live aí com o meu mano Jota, que está há 27 anos, está começando a fazer rap agora. Mano, não tem idade para começar no rap, para você se expressar melhor. Espero aí que vocês que assistiram, acompanhar aí também, tenham esclarecido dúvidas, tenham trazido insights aí, para vocês usarem aí na carreira de vocês no rap, onde vocês querem trabalhar, onde vocês querem produzir. Um ótimo fim de semana para vocês. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí